E aí pessoal, hoje vamos ver o básico do jogo do Steak Fighters 5 e depois vamos fazer alguns desafios do combo do Ryu e do Kane. Aqui pede para eu me mover para frente e para trás. Esse aqui é para eu pular quando o Kane soltar o Hadouk. Aqui pede para eu dar o soco fraco ou chute fraco. Eu fiz o soco fraco. Essa barra amarela é o sangue. Você e seu inimigo tem uma. Conforme bate vai diminuindo. Tem a instrução embaixo, pede para bater no Kane com ataque médio. Pode ser soco ou chute. E esse é para bater no Kane com ataque forte. E esse é para acertar o Kane com ataque baixo ou forte enquanto eu seguro o botão para baixo. Enquanto quem defende embaixo posso dar o ataque de pulo. Aqui eu bato embaixo, está derrubando e eu dou o ataque de pulo. Vou arremessar o Kane. Aperte o soco fraco e chute fraco quando eu estiver próximo. Eu estou longe e não pega. Tem que estar perto. Aqui é para eu esperar. Para eu defender. A defesa está sempre nas costas do seu personagem. Se ele mudar de lado, você defende do outro lado. Aqui é para eu ficar agachado. Estou entendendo. Ou levanto para quando eu faço a defesa em cima quando eu tenho que pular. Cada personagem tem seu V-Skill. Aqui é para você usá-lo. Aperte o soco médio e chute médio junto. Minha chuta está encarada. Agora eu posso... O que é o verdadeiro chuta? Essa barra vermelha embaixo é seu V-Trig. Quando ele encher, você aperta soco forte e chute forte. Agora eu vou fazer os desafios. Essa parte azul são os golpes do desafio. Eu prefiro mudar porque eu não decorei o nome desses golpes. Para fazer, você dá pausa. Vai na opção mudar a exibição. Coloca mostrar comandos. Quando você voltar para a tela, vai ficar mais fácil de seguir. Dar uma voadora, que tem a explicação, com chute forte. Para trás, tem chute forte no show. E no chute, tem dois ricos. Chute fraco em pé. Hadouk com os dois corpos. O I-X. Logo depois do Hadouk, você cancela com o V-Trig, apertando o choque e chute forte ao mesmo tempo. Aí, assim que acabar a animação do V-Trig, você dá o V-Trig com o choque e chute médio ao mesmo tempo. Nessa parte, você tem que ativar o V-Trig. Depois, você dá o soco forte e o Hadouk com dois chutes. O personagem vai bater na parede e voltar. Quando ele estiver voando de volta, eu tenho que dar o Hadouk para trás com chute fraco e o famoso Hatsetetung. E, assim, você tem que ir tentando, porque realmente não é fácil de fazer. A cada desafio, você ganha pontos de experiência. É Fight Money, um dinheirinho do jogo. Nesse primeiro desafio, quem tem que acertar um soco forte abaixado, vai jogar o inimigo para o alto. Assim que acertar o soco forte abaixado, já fica segurando o soco e chute médio. Antes do inimigo cair, tem que fazer o Hadouk para trás com chute médio. Daí, você dá um Shoryuken com dois socos. Agora, nesse, tem que dar uma voadora e soco forte. Soco médio abaixado. Para trás com o soco médio, já aperta o soco forte na sequência. Aperta rapidamente o soco e chute médio sem segurar. Antes do inimigo cair, você dá um Shoryuken e soco forte. Cancela o Shoryuken com o Vertrigue e fica apertando o soco para ele subir mais alto. Daí, é só dar o especial do Ken com os dois Hadoukens, com o chute. Só que tem que fazer o especial na hora certinha, viu? E agora é só... Não, não deu certo. Tem que fazer de novo. Muita paciência. E agora eu vou dar meus especial. Opa, meu. Não deu certo. Tem que ter que fazer, não é mesmo? Até agora. E aí você vai ir de novo para pegar. E agora o especial. Pegou! É isso aí! É isso aí! Então, esses são os desafios. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like para não perder as novidades. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!